Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, iniciando mais um ano, desejar tudo de bom pra cada um de vocês que tá chegando no canal, os que já estão, né, também sejam muito, muito, um ano de muita benção, em nome de Jesus. Gente, eu vim fazer uma abertura de caixa bem rápida, que foi um pedido pequeno que eu fiz lá no meu espaço digital, inclusive vou deixar abaixo aqui na descrição do vídeo, né, o link pra você poder ir lá conferir todas as promoções. E eu já vou iniciar a minha abertura de caixa. Nesse pedido aqui, como eu falei, ele foi um pedido pequeno, foi só de alguns produtos que eu estava precisando, que é o creme desodorante Frodeliz, esse aqui eu tava sem essa fragrância, então os três são prontas à entrega. A cliente tinha me pedido esse, essa máscara aqui lá da Ecos, o Murumuru, que é uma máscara excelente de hidratação, reconstrução dos fios. Então essa daqui é de uma cliente, pediu desodorante e antitranspirante na fragrância Kayak Pulso, também era uma fragrância que eu estava sem ela aqui na loja. E por último, o Ilia Secreto. Tenho ele aqui, só que eu só tenho uma unidade, o preço dele tava bem bacana pro cliente, então eu pedi mais um, pra deixar aqui. É um Del Pafan, que tem uma ótima saída, então eu pedi ele. Esses foram os produtos que eu pedi no meu espaço digital. Já finalizo, agradecendo a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, também convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa teu like, ativa o sininho nas notificações, tá bom? Tchau gente, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.